Sobre cobrança, vem o que a gente ouviu muito, que foi sobre as saídas, né? No outro ano também tinha tido, mas por que que sempre saem tantas atletas assim, Cláudio? Eu diria que assim, tem uma cultura do futebol feminino de que as meninas... Final de temporada. Final de temporada, já existia, a gente conseguiu inverter isso com contratos mais longos, dois, três anos, tá? Isso aí a gente já tá conseguindo colocar na cabeça delas o profissionalismo. Tanto se pede, né? Tem que ter profissionalismo da nossa parte do clube, mas tem que ter profissionalismo também da parte do atleta. Então isso aí parece que tá mudando. A outra coisa é essa revolução, né? Não só cultural do futebol feminino, mas a revolução em termos de valores. De mercado, né? De mercado. O mercado ficou muito aquecido e inflacionado, e isso então acaba gerando essas possibilidades. Por isso que talvez as atletas não queiram fazer aquele contrato mais longo, mais profissional. Nisso eu chamaria atenção, assim o Léo pode confirmar pra nós, né, Léo? Foi muito legal porque teve atletas nossas que quiseram ficar. E eu acho que isso é o que é legal. É o projeto, tu entende? Não vai ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que tu vai deixar de jogar aqui. Então a gente tá tentando investir nisso, investir nessa, dar condições, dar suporte pra elas terem vontade de jogar aqui. Elas não tinham vontade, porque assim, ó, não tem campeonato gaúcho. Lá eles tem o Campeonato Paulista, eles tem Supercopa da Mulher, como é que é aquele da... São Paulo. São Paulo. São Paulo. É a Copa São Paulo, tem a Lady's Cup, tem... Tu entende? Tá, São Paulo. Tem Tá, São Paulo, Campeonato Paulista, Lady's Cup. Pô, é um monte de torneio, elas querem ficar lá. Lá, aquelas vão ser vistas pelo exterior, vão ser vistas pela CBF, enfim. Então, aos poucos, a gente tem que criar. E eu acho que aí é que essa, vamos dizer, essa parceria que a gente tem com o Álvaro e com o Liura, pode nos ajudar pra gente, não dá pra gente ir pra lá, vamos fazer torneios aqui. E outra, bater na porta da CBF também pra eles mudarem as competições, aí pra gente pensarem em algo voltado pra cá, né? É, começou, né? A Supercopa aí do Brasil, os dois clubes vão jogar, mas é, três jogos. Então, assim, eles têm que fazer uma coisa. É quase uma pré-temporada, né? A Supercopa, assim, só pra... Começou o ano, como é que a gente vai pras próximas competições? Vamos ver a partir da Supercopa, é mais ou menos por aí? Eu acho que nem isso. Qual a expectativa pro Inter da Supercopa? A questão competitiva, ela é muito boa, porque tem equipes de ponta ali, né? A equipe mais nova, digamos assim, que tá chegando agora, os Máquinas. Imagina, a gente vai jogar com o Brasil, que é uma equipe super qualificada, se movimentou muito bem no mercado, trouxe excelentes atletas, não vai ser um confronto fácil. E passando pelo Real, se Deus quiser, a gente passando pelo Real, a gente vai pegar só o Corinthians ou o Palmeiras. Pelo Real, a gente tem que ser positivo, né? Quando passaram os Pelo Real. Já vai pro confronto Corinthians ou o Palmeiras, né? Pedreira. Na outra chave, pode dar, inclusive, o Grenal no final da pessoa, coisa mesmo. Sim, demais! O Grenal no Beira-Rio, competição nacional. Mas ela tinha que ser maior, ela tinha que ter uma maior duração, ela tinha... a gente tá aguardando aí da questão da premiação, a gente não sabe qual vai ser a premiação. É, eu ia perguntar sobre isso, não se sabe. Cara, nem avisam antes, né? É, e principalmente, ela poderia dar uma vaga pra Libertadores América, como é no masculino, né? Mas eu acho que a iniciativa é muito válida, já é um primeiro passo. Se Deus quiser, a gente vai avançar nisso, né? E nos perguntaram, inclusive, na representação, né, doutor, da questão da Leeds Cup, né? Se não tinha atrapalhado a nossa pré-temporada e tal. O que a gente disse? Que, primeiro, a gente não poderia dizer não pra essa competição. Claro. O convite chegou em cima do laço, realmente, e a gente acabou não podendo contar com algumas atletas, já tinham outros compromissos inadiáveis. Mas se a gente luta tanto pra ter calendário, já tem essa dificuldade que o doutor relatou, da questão do regional não ser tão atrativo, ou não ter tanta oposição técnica, principalmente, tanta exposição que as atletas buscam, ainda mais nesse mercado, sim, que ele tá em franca expansão, e as atletas, muitas vezes, preferem fazer um contrato mais curto pra chegar no final do ano, e a gente sabe que aquele salário dela pode ser muito maior ao final do ano, né? Então, a gente, quando a gente faz um movimento, né, doutora, a gente faz com bastante convicção. Por isso que a gente tenta sempre fazer contratos mais longos. O caso da Milena é um caso muito emblemático. Ela, na pré-temporada desse ano, caminhando no gramado, teve um LCA, acabou não jogando a temporada inteira. Agora já vai começando já uma pré-temporada, e tá indo muito bem, graças a Deus, e ela vai nos ajudar bastante. Então, vamos lá.